Lá na frente é para o Bil. Volta a bola o time do Oeste de novo com o Felipe Alves e o Bil vai com toda a sede para cima dele. Felipe Alves, olha, tentou mandar chapéu. Conseguiu dar chapéu. Mais um, que é isso, hein? Felipe Alves com muita categoria e coragem também. Sobra do Edinho. Toca para trás para o Felipe Alves, aperta Felipe Cardoso. Felipe Alves mandou para frente, está fora do gol. E aí, olha, pensei que é tranquilidade. O Ellington Paulista, posição legal, bateu para o gol e bateu em cima do Ricardinho. Paulo, impedimento, confesso que eu não vi. Olha a bola recuada para o Felipe Alves. Nossa, o que fez o Felipe Alves? O Atru entendeu como jogou.